Eu sei que o meu peito é uma lona armada Nostalgia não paga entrada Circo vive é de ilusão, eu sei, chorei Com saudades da Guanabara Refugindo de estrelas claras Longe dessa devastação Então armei Piquenique na mesa do imperador E na vista chinesa sou do sentidor Pelos crimes que rolam contra a liberdade Peguei O salgueiro pra muda pegar o doamento Prontei novos prontos, manchei o de dentro Pra alma não se atrofiar Brasil, Brasil Tua carida é o Rio de Janeiro Três por quatro na foto E o teu corpo inteiro Precisa se regenerar Eu sei que a cidade hoje está mudada Santa Cruz, Zona Sul, Baixada Fala negra no coração Chorei, chorei Com saudades da Guanabara Da lagoa de águas claras Fui tomado de compaixão Então passei Pelas praias da ilha do governador E subi São Conrado até o Redentor Lá no Morro Encantado Eu pedi piedade Plantei A mochila aranjeira foi meu juramento No Flamengo, Catete, na Lapa e no Centro Pois é pra gente respirar Brasil, Brasil Tira as festas do peito do meu padroeiro Que São Sebastião do Rio de Janeiro Ainda pode se salvar Brasil, Brasil Tira as festas do peito do meu padroeiro Que São Sebastião do Rio de Janeiro Ainda pode se salvar Eu acho que saiu um pouquinho melhor Vai ter que decorar essa letra, Liana, não tem jeito É Tira as festas do peito 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 do peito